Deixa eu contar uma história pra vocês aqui galera, que aconteceu hoje aqui na escola, um aluno Tinha um, já há muito tempo, desde a segunda ele queria fazer aula de batera E aí, ao mesmo tempo também era muito tímido Vou falar um pouco da timidez, né? Na sua opinião aí, a timidez, ela atrapalha no seu crescimento musical? Sim ou não? Timidez, aí o aluno chegou aqui tímido galera Vocês precisavam ver E aí, já, a gente nunca tinha se visto, né? Pessoalmente Chegou aqui trocando uma ideia, bem descontraído, né? Eu falei, ah, você não é tímido não mano, sou o Josivaldo Ah, você tava lá trocando uma ideia aí, já puxando até assunto, não sei o que Se todo tímido fosse assim, o Brasil não ia ter tímido aqui, cara A gente conversando bastante, né? E aí eu pude ver o talento, né? Que ele tem E ele comentou comigo que tinha vergonha de tocar na igreja Porque a galera já tava fazendo uma espécie de bullying já, né? Ele tinha umas dificuldades pra tocar, tinha umas inseguranças pra segurar o groove E aí isso era motivo de piada E olha só que coisa interessante, né? Dentro da igreja é tipo de situação desse jeito aí E aí, já na nossa primeira aula, já fui quebrando todo aquele gelo Já passei algumas técnicas aqui pra fortalecimento de groove E aí a gente tocou umas 5 músicas aqui nos 45 minutos de aula E aí ele falou que nunca tinha tocado dessa forma, com tanta convicção, com tanta certeza E as técnicas que eu passei foram simples, apenas pra segurar o groove, segurar o clique, né? Mas a questão não é essa, a questão não é nem o tocar, assim, claro, é importante Mas foi alegria, né? Foi um despertar, foi um renascimento pra ele Isso foi muito importante pra mim já Então o que eu quero dizer pra vocês é Não tenha timidez, não seja tímido Porque eu lembro que as palavras que eu falei pra ele, resumindo aqui pra vocês, pra não ficar grande Foi, ó, acredite em você, acredite no seu potencial, você tem uma verdade aí Assim como você tem o seu nome completo, isso aí é seu Não tem igual aqui no Brasil, então Claro, fui um canal pra construir, né? Sendo a porta pra ele atravessar Mas aos poucos ali, a gente já tá começando a desenvolver uma identidade já Que ele tem, né? Então a língua, muitas das vezes, ela atrapalha muito Porque foram muitas palavras, né? As palavras, elas machucam Foram muitas palavras que ele recebeu E acabou absorvendo, né? Por não ter experiência Falei, mano, pelo amor de Deus, toca aí Isso é lindo Isso é lindo você tocando, cara Olha só, vamos tocar esse groove aí Tocou o groove Vamos tocar essa música aqui agora Toca essa música aí Vamos pra outra Não tem mistério, entendeu? Então você, você que é batera Seja um abençoador Seja um influenciador Ou seja Uma pessoa que vai motivar a outra pessoa E não E não destruí-la, né? Eu não me atrevo Se você me perguntar Eu não me atrevo a mexer com o sonho de ninguém E não me atrevo a mexer com o sonho de Deus